Ela pode saber o que eu vou fazer. Aí, pontua, acabou. Aí, eu fiz aí. Vai faltar todo. Pessoal, vamos fazer a fita do ermeloc para sair para o estribulamento. Então, eu vou sair para o ermeloc normal, chapulado, tradicional lá de coco. Vou trabalhar com a lapela, vou só puxar a lapela e pegar para a outra mão. Aqui, o tradicional, vou colocar a mão na orelha dele e sair para o ermeloc. Só quando eu sair para o ermeloc, o que ele faz? Ele pesa para a minha perna não passar. Quando ele fazer isso, eu vou abraçar a cabeça dele, transmitir a lapela para a outra mão. E agora, a primeira posição. Fecha o bar de novo. Puxo, estrangulo. Segunda opção, veio com o meu tubelo em cima do braço dele, em cima do curso. E agora, eu começo a puxar para a minha costeira. Segunda posição. A terceira, dentro de galeio, arrasto. Pronto. Daqui, eu posso fazer todas as posições. Depois, vamos lá, os contatos do braço. Até então, pegar as pontas também. Ganhar o ponto. Daqui, sim, do lado. Entendeu? Daqui, sim, do lado. Daqui, sim.